Muito boa noite a todos, a todas, a todos. Eu sou o professor Paulo Roberto Padilha, estou diretor pedagógico do Instituto Paulo Freire e hoje, dia 6 de julho de 2022, muito feliz, muito concentrado e alegre por estar com vocês, iniciando aqui o que nós chamamos do projeto de formação, extensão universitária em movimento. Na verdade, vamos discutir hoje com dois convidados que vocês certamente conhecem, mas se não conhecem vão conhecer, que participaram conosco numa discussão desse projeto que vamos explicar hoje também, sobre a extensão universitária em movimento, falando hoje especificamente de um tema gerador que foi escolhido também democraticamente, do grupo que coordena, que participa deste projeto desde o início, é o tema chamado A Constituição de Concepções e Sentidos da Extensão Universitária. Afinal, quais são os sentidos da extensão universitária que temos, que tivemos, que queremos ter hoje e no futuro? Então, é um encontro que também faz parte de um programa, rumo, na verdade, rumo a um programa que nós chamamos, ousadamente de programa de educação universitária e emancipante. Vejam só vocês. Bem, para falarmos sobre isso hoje, vamos contar com a participação importante, então, de dois colegas, companheiros, professores, professores, de todos nós, de todas nós, Mossegadotti e Roberto Gugiel. A quem chamo aqui agora, então, pela ordem aí, professor Mossegadotti, presidente de honra do Instituto Paulo Freire, seu fundador. Bem-vindo, professor. Olá, boa noite. Vamos pelos sentidos e concepções da extensão hoje para um aperitivo do futuro curso, né, que deve estar chegando por aí, mês de agosto, não é isso? No mês de agosto, na verdade, né, é uma formação que faremos juntos, com vários educadores, vários debatedores, e além disso, né, Gagadotti? Nós vamos conversar com pessoas das comunidades, dos territórios, que, junto com as universidades do país, de outros países também, inclusive, têm realizado, têm praticado, têm vivido a extensão universitária, que se faz hoje nos nossos recantos aí do país e de outros países. Então, será realmente uma reflexão processual para a gente, se formar conjuntamente, eu já falei no encontro passado que fizemos aí, falando do primeiro tema gerador, que os nossos docentes vêm também para escutar, escutar experiências, aprendizados, saberes. Realmente faremos um diálogo interdirecional, intertransdisciplinar, entre as áreas várias do conhecimento, da cultura, das artes. Olha, estou apaixonado aí pela perspectiva desse projeto, que está caminhando e caminhando com os pés no chão. Um pé no chão, um outro pé no sonho. E para falar junto, nada melhor que temos aí, o professor Roberto Gurgel. Bem-vindo, meu querido professor. Boa noite, amigos. É uma satisfação reencontrá-los. E queria dizer da minha alegria de poder voltar a dialogar com o grupo que está participando desse momento inicial, dessa formação. e queria dizer da minha satisfação de saber que há interesse realmente na discussão desse tema e para mim representa um tema importantíssimo na questão da realização da universidade para a sociedade e de pensar a universidade realmente em função de sua condição de servir a nossa sociedade. Então é minha alegria grande de estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos lá, vamos esperançar e vamos dialogar. Com muito prazer, né, professor Gurgel. Professor Gurgel, pessoal, que é um também um dos idealizadores e responsáveis, né, Gurgel, por estarmos aqui juntos hoje, porque na sua experiência de vida, nas suas relações humanas, no seu trabalho acadêmico, nos movimentos sociais, nos conselhos de educação, sobre o Gurgel, né, tem uma rede de relações pessoais e institucionais, como tem o professor Gadotti, muito importante para, juntos aqui, consolidarmos esse projeto. Então, eu gostaria de, primeiramente, agradecer aí a nossa equipe técnica, né, do Estudo Paulo Freire, que está envolvida diuturnamente para a gente viabilizar esse trabalho, esse projeto, e quem sabe, rumo a esse programa de educação universitária. Alguém diria, poxa, mas como assim? Vai educar a universidade? Humildemente, e com o pé no chão, a gente fala, sim, vamos educar e nos educar com a universidade. Todos precisamos aprender, aprimorar nossos saberes, nossos conhecimentos, e também, assim, é com a universidade. Sobretudo, gente, sobretudo, no contexto, no caso brasileiro, da discussão relacionada à curricularização da extensão universitária. Então, vamos rediscutir essa questão, que nós preferimos chamar de extensão curricular universitária. Temos o cuidado aí com as palavras, afinal, a palavra é a cultura. Então, a gente vai, primeiramente, agradecer as pessoas que já fazem parte desse processo, pedir a você, que confiou no nosso convite, que aceitou a nossa chamada para estar aqui agora conosco, não deixe de preencher uma lista de presença que estará disponível, não deixe de se apresentar, de falar de onde você vem, de qual a sua cidade, de onde você fala, qual o lugar do qual você fala, você pertence a alguma comunidade tradicional, alguma universidade, algum território, de onde, afinal, de que lugar você fala. Para nós é isso, muito importante, e vocês verão quem vier a participar do processo de formação que teremos aí à frente. Olha, será muito importante para a gente se conhecer e nos respeitarmos em nossas diferenças, em nossas semelhanças, na diversidade cultural, humana que temos aqui. Porque uma das perspectivas que nós temos aqui é a questão da sustentabilidade, do bem viver, de uma relação orgânica entre universidade, culturas, territórios, comunidades e sociedade como um todo. Eu queria, então, depois de agradecer a nossa equipe, a Janaína Abreu, que é nossa diretora de comunicação, o Pinho Pinheiro, que está conosco aqui, coordenando a nossa transmissão, o Bernardo Baena também está conosco, o Sogadote, o Ângelo Luiz Antônio, professora também, diretora pedagógica, enfim, é uma equipe grande do Instituto, não tão grande assim, mas que está realmente envolvida com este trabalho, projeto, programa. Bem, eu queria, então, que vocês conhecessem, por exemplo, quem são os docentes, palestrantes, pessoas que estarão conosco neste projeto. Eu diria, são professores e professoras muito sensíveis e muito preocupados sempre, a vida inteira, aliás, com a questão da extensão universitária. Então, são pessoas referência, pessoas que viveram suas vidas e continuam vivendo ligadas a movimentos sociais, às comunidades, aos conselhos de educação, de todas as ordens, mas, sobretudo, a essa aproximação quantiqualitativa, qualiqualitativa entre universidade e sociedade. Professores que eu quero que vocês vejam comigo agora, para reconhecerem, né, ou para se aproximarem deles que estarão conosco. O Admario Luiz de Almeida, professor da Universidade Federal de Tocantins, que hoje está pesquisando, vive em Portugal, está pesquisando no Brasil e em Portugal. Aldo Arantes, ele é coordenador nacional de advogados e advogados pela democracia, justiça e cidadania. Professor Aldo Arantes, inclusive, ele é deputado constituinte de 1988. Ele foi um dos presidentes da UNE, da União Nacional de Estudantes, em 1961 e 62. Até hoje ele tem participação ativa na UNE. Fundamental a sua participação aqui. Professora Andréa Corran, grande idealizadora também conosco, das nuances desse trabalho, desse projeto de formação, professora de programa pós-graduação em gestão, educação e tecnologias da Universidade Estadual de Goiás. É também coordenadora, gente, do grupo de estudos em formação de professores em interdisciplinaridade, o GFOP. A próxima pessoa que está conosco, nosso docente, que vai nos ajudar, Angela Bis Antunes, é diretora pedagógica do Instituto Paulo Freire, com quem eu e o Gadotti trabalhamos aí há praticamente 30 anos, estará também conosco como debatedora do curso, do projeto nosso. Professor Etervaldo Almeida Silva, professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte e também do Departamento de Economia. E, por uma curiosidade importante, o professor Etervaldo está hoje secretário de Cultura lá no Rio Grande do Norte, não do Estado, mas do município próximo a Angicos. que é Mossoró. Professora Maria Nazareta Avaldo Zenaide, muita experiência na extensão universitária em direitos humanos, professora do Departamento do Serviço Social da UFPE, da PB, desculpa, Paraíba. Grupo de Pesquisa e Memória Política e Direitos Humanos, também da Federal da Paraíba. E, aliás, todas as pessoas, tem um currículo vasto. Estou aqui apenas tocando em algumas questões para vocês irem se aproximando e conhecendo um pouco. O Assigadote está conosco hoje, é o diretor-fidador de Ustupelo Freire. Depois, como ele vai falar hoje, eu vou me permitir apresentá-lo com mais detalhes. Em seguida, a professora Ogamir Amância Ferreira esteve conosco agora, dia 29 de junho, abrindo aqui essas discussões temáticas, que são aproximações temáticas do tema gerador que vamos discutir a partir do dia 13 de agosto, que é quando iniciamos o processo de formação. Eu sou Paulo Catunda, querido pró-reitor de extensão e assuntos estudantis da Universidade Estadual do Maranhão, da UEMA, que está conosco também. Eu estou com vocês, estou o diretor peragógico do Sr. Paulo Freire. Vamos em frente, Plínio, obrigado. Obrigado, aqui conosco, professor Pedro Demo, professor titular e emérito da Universidade de Brasília e também do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da UNB. Referência para todos nós. Reinaldo Matias Fleury, professor e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor visitante, pode voltar, Plínio, por gentileza, do Reinaldo? Obrigado. Professor visitante nacional sênior da UEPA CAPES e coordenador da Rede de Pesquisa MOVER. Rede MOVER, que nós conhecemos bastante. Vamos em frente. Professor Renato Hilara dos Reis, doutor em Educação, Histórico e Cultural pela Universidade de Campinas, práctica na Universidade de Brasília, Centro de Cultura e Desenvolvimento de Paranoá, Distrito Federal, há mais de 30 anos. Sou querido também, Renato Hilario. Professor Roberto Mauro Gurgel, me permito apresentar daqui a pouquinho também, destaque, multiparticipante, especialmente vice-presidente do Conselho de Estado da Educação hoje do Estado do Maranhão e diretor, o professor Rogério Ferreira agora, diretor de Desenvolvimento e Integração, gente, social do decanato de extensão da Universidade de Brasília e também é seu professor associado. Finalmente, nós chegamos aí à professora Sandra de Deus, querida professora Sandra de Deus, titular de jornalismo na Câmara, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi ex-presidente também do Forproex, o professor Algamir também agora há pouco que eu apresentei, ela acabou de deixar na gestão de 2020, até 2022, agora no mês de junho, deixou a gestão do Forproex, que estava presidenta então até agora, né? Então eu quero só assistir aqui na participação de vocês, de todas e todos, para que a gente consiga então, pelo menos ir anunciando e discutir as temáticas da nossa conversa hoje com o professor Gadotti, que é o professor Roberto Gurgel, tá? Eu quero só registrar então, nesse momento, para pelo menos brindar, parabenizar e agradecer a presença de algumas pessoas que estão conosco aqui, que a gente critere, né? Não deixe de dar o seu like aí no nosso no nosso canal IPF TV da Iade Freiriana do IPF TV, eu quero registrar aqui então, por enquanto, algumas pessoas queridas e importantes que estão nos brindando aqui, a Tiziane Madeira da Federal Fulminense, Everclay Magno, ele fala assim, excelente proposição do IPF, gostaria de fazer uma provocação sobre as interfaces da extensão universitária e a agenda 2030. Olha que legal, né? Já começamos a ser provocados, é isso que nós queremos, né? Muito debate, muito diálogo, muito aprofundamento, muita discussão. e isso tudo teremos em profundidade, certamente, a partir do dia 3 de agosto, que é quando começa a discussão sobre quatro temas geradores que estamos agora, nesse momento, apenas anunciando, né? Semana passada foi um, hoje será o segundo e, na sequência, na próxima semana, na outra, terceiro e quarto. A Valdez de Tavares, do Rio de Janeiro, ela auxilia o projeto do mestrado da extensão universitária, o Antônio Darli, eu vou pular alguns nomes para poder adiantar um pouquinho, o Antônio Darli Ramos, da Federal, né? De Dourados, o FGD, né? Dourados, do Marcos Grosso do Sul, fundamentar a curricularização da extensão para atender os anseios das populações camponesas e indígenas. Que beleza, professor Antônio. É o que mais queremos nesse processo. André Jesus, boa noite, Curitiba, doutoranda de pós-graduação em Sociedade de Tecnologia. Olha que beleza. Carlos Bonfim, boa noite, um salve, Salvador, Bahia, né? Da UFBA, ele está falando lá, querendo conhecer o que vem sendo feito na extensão de outras latitudes. Professor, é isso mesmo. Nesse projeto, inclusive, vamos criar, entre outras iniciativas, uma rede social e comunitária. Já discutimos o que? Aprendizagens transformadoras nesse contexto, por meio da extensão universitária, pensar a universidade e intercambiar conhecimentos. Isso vai ser fantástico dentro desse projeto. José Lidi Carvalho Santos, mestrando em educação da Federal da Paraíba. Gente, é muita gente participando do Brasil inteiro, né? Nós tivemos aí, só para que vocês saibam, mais de 700 pessoas inscritas para a participação aqui conosco hoje. Então, saudações a todos. Tem aqui, a Alexandra Jovito, que é pró-reitor, da pró-reitoria de Extensão e Cultura, da UFVGM, JM. Muito bem-vinda, professora. Milene Matos, boa noite. Educampo, UFRGS, do Rio Grande do Sul. Olha que bonito. Da Uni, da Uni La Salle, também, Canoas, João Alberto, Steffen, Monsberg, nós tivemos lá algumas vezes. Que prazer tê-los aqui. Vocês vejam, né? Gadotti, professor Rogério, quanta gente querida, nos brindando com as suas presenças. E olha, aproveitando, gente, antes que eu passe a palavra aqui para a reflexão inicial do professor Gadotti, eu pediria ao Plinio, nosso colaborador aqui, que possa, por gentileza, Plinio, mostrar pra todo mundo que está aqui conosco agora, o que nós iniciamos a partir de ontem, gente. Apenas a partir de ontem, nós quisemos anunciar que já estão abertas as inscrições para a formação que faremos, né? Então, é um projeto de formação que se chama Extensão de Visitar em Movimento, tá? Olhe só o subtítulo que também é muito usado. A formação orgânica e práctica na extensão, pesquisa, ensino, cultura, gestão, comunicação. O que vamos discutir? Serão 15 encontros interativos ao vivo, não serão pré-gravados, é como esse, são encontros quentes, interativos, né? Com lugar de fala, porque hoje nós temos um chat aqui há pouco tempo, mas será possível vocês participarem com imagem, vocês vão se inscrever e vão participar ao vivo, pedindo a palavra e aparecendo no vídeo, conversando com a mesa, uma mesa de experiências, né? De comunidade, de universidade, de pessoas que querem escutar e também dizer a sua palavra. Serão, cada encontro serão duas horas e serão círculos de cultura, né? Utilizando uma categoria do pensamento freiriano, da prática freiriana. Serão diálogos entre 16 debatedores, formadores, né? Que nós já falamos, vocês já conheceram agora e também vamos ouvir, escutar as experiências e debater, aprofundar um pouco, né? Sobre cada uma delas que serão faladas aqui. Certificação no processo até 90 horas, para quem participar, vai ter um e-book, né? Um e-book para a gente produzir artigos, projetos de extensão, relatos de experiências, né? E também produtos, produções culturais. Depois vamos explicar isso com calma quando for a hora certa. E acesso para a plataforma do curso, gente, até o de janeiro. Então, o Plínio já colocou aqui para nós esse post, né? Essa publicação e vai colocar também para vocês aí no chat, para quem quiser já conhecer, né? O endereço para vocês irem acessando e irem se aproximando. Não percam, né? Já temos também dois próximos encontros como esse, temos geradores previstos. Então, Plínio, também ao longo da nossa conversa, a gente vai colocar aqui esse convite para você já se pré-escrever, para participar e já se aproximar desse universo de reflexões e práticas. E outra questão que eu quero falar também rapidamente, já passo a palavra para o Mossegador. A minha lembrança, olha, gente, desde já, quem for se inscrever para participar e ter uma surpresa especialíssima aí para quem é estudante também, além dos professores, nós visamos aí uma contribuição para participar nesse projeto e é uma contribuição ao Paulo Freire no sentido do seu legado, de nós mantermos forças para poder dar continuidade a ele, ao de todo o Paulo Freire para manter o seu atendimento gratuito, presencial e online, no seu acervo, no seu centro de referência, Paulo Freire, estamos lá há 31 anos. Então, é uma contribuição para que a gente fortaleça uma luta e uma missão, que é buscarmos juntos uma cidadania planetária, uma educação sustentável, a humanização dos processos e uma universidade realmente pública, privada, comunitária, filantrópica, ou seja, uma universidade que dialogue com a comunidade, para que a gente realmente humanize o processo e investamos nosso tempo, nossa energia no bem viver. Então, eu queria lembrar, não deixe de se inscrever nos endereços para os dois próximos encontros e, se quiser se inscrever, você já vai tendo acesso a um e-book, aos vários e-books da nossa Unifreire, da nossa Eade Freire, e vários e-books, são 11 e-books ao longo da história, há textos fundantes sobre extensão universitária, inclusive, aos poucos, vamos incorporando, gente, textos dos nossos docentes e palestrantes e debatedores nesse projeto que é tão humilde ao mesmo tempo e usado por outro lado. Professor Márcio Gadotti, eu quero chamá-lo, é ruim apresentar o currículo formal, não é, Gadotti? Está evitando formalidade, mas, para quem não te conhece ou para quem já conhece, o pessoal vai dizer rapidamente que o Gadotti é pedagogo, é filósofo, tem uma grande história na educação, é doutor honoris causa pela Universidade Federal e Rural do Rio de Janeiro, é professor aposentado da Universidade de São Paulo na educação, já aposentado pela PUC, pela Unicamp, fundou o Juno Paulo Freire após 23 anos de convivência com ele, o estudo Paulo Freire, já foi, presidente do estudo Paulo Freire, tem algumas décadas ainda, alguns anos, né, Gadotti? E é um cara, sobretudo, muito humilde, muito sensível, preocupado com a educação, com a felicidade, com a vida e com a universidade, né, com os movimentos sociais, por onde ele teve a sua trajetória educacional, e tem aí publicações inúmeras, né, autorias, organizações, enfim, é um grande intelectual brasileiro, né, também, não gosto muito que falemos assim, mas é preciso reforçar, o nosso grupo de professores, debatedores, pessoal, é um grupo de acadêmicos, de estudantes, mas com pé na comunidade, com pé nos movimentos sociais, que é, aliás, onde, de onde surgiu o estudo Paulo Freire, com o Gadotti, Paulo Freire e outras pessoas. Gadotti, bem-vindo, meu amigo. Boa noite, querido Padilha, boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando hoje, nesse momento que precede uma ação continuada, já que o programa de formação que vamos iniciar e terminar lá, acho que por dezembro, é apenas a primeira ação do chamado Pré-Uni, que é esse programa de educação universitária emancipante. O tema que eu vou dividir hoje, eu tenho o privilégio de dividir com o Gurgel, que tem uma imensa admiração pelo trabalho que ele vem desenvolvendo em torno da extensão universitária, é sobre, como diz o Padilha, concepções e sentidos da extensão universitária. Quero parabenizar todos os organizadores, essa equipe maravilhosa de norte e sul do país, pela organização desse Pré-Uni, particularmente desse projeto de formação práctica, como o Padilha colocou aí, que vai se iniciar em breve. Quero, realmente, me sentindo, assim, muito envolvido, e hoje é apenas, como diz o Padilha aí, uma pílula, uma aproximação da temática, das concepções e sentidos da extensão universitária. E eu queria começar lá por Paulo Freire, dos anos 60. Justamente, até a década de 50, eu vou desenvolver isso lá na frente, no curso, no projeto de formação, que nós vamos desenvolver. Já estamos no caminho, porque é um movimento, essa extensão está sendo feita já em todas as ações que a gente está fazendo, retomando o sentido e a concepção de Paulo Freire, porque ele é um divisor de águas nessa questão. É isso que eu queria colocar apenas como tese hoje. Até a década de 50 do século passado, nós tínhamos uma concepção centrada apenas num sentido, no sentido de dentro para fora da universidade. E Paulo Freire entrou na universidade, entrou com um projeto de inversão de sentido, ou de, pelo menos, acrescentar um outro sentido, que é também para dentro da universidade. O que ele fez? O primeiro projeto dele foi um projeto de criação e depois dirigiu o serviço de extensão universitária, que ele chamou de serviço de extensão cultural. E ele já começa revolucionando o conceito de extensão. Mais tarde, logo em seguida, depois, no Chile, ele publica um livro, Extensão ou Comunicação, com uma interrogação, justamente porque ele interrogava o conceito de extensão a tal ponto de ele colocar sempre a palavra extensão entre aspas. O que significa? Ele queria dar um sentido novo para a extensão, que não fosse o sentido de serviço para a comunidade. Era entendida, até a década de 50, como um serviço para a comunidade, em geral, mais próxima. E não como o sentido interno de, Padilha já falou, de inserção da extensão em toda a praxis da universidade, seja ela ensina, seja pesquisa, seja projeto pedagógico, seus currículos, tudo. O que nós chamamos de curricularização hoje, Paulo Freire chamava de sentido de construção de uma outra universidade, que ele chamava de universidade popular. Então, não dá para desvincular essa concepção e esse sentido da extensão de Paulo Freire de uma concepção mais ampla de universidade, que ele chamava de universidade popular. Isso que eu vou tentar explicar um pouco, porque não dá para separar o sistema Paulo Freire de educação, o método Paulo Freire, na época chamado, a universidade popular e todo o sistema de Paulo Freire, a filosofia de Paulo Freire. Então, nesse sentido, eu queria realçar um aspecto que o Brandão já realça como educador popular sempre quando fala de Paulo Freire na Universidade do Recife, quando ele entrou lá com o projeto de extensão universitária. Ele fala que, na verdade, o projeto do Paulo Freire tinha o andar térreo, para a expressão dele, e a cobertura. São expressões que ele usa. O andar térreo era a alfabetização, então, a extensão, a alfabetização de adultos. Então, a extensão universitária devia começar por aí. E isso ele começou no Rio Grande do Norte, na Paraíba, em Pernambuco, já com um grande projeto e depois chegou a um programa nacional de alfabetização, onde a universidade estava presente. Através dos alunos, envolveu os alunos dos projetos dele, ele envolvia alunos de diversas universidades. Então, só que ele queria mudar a universidade. Não só ele. No momento em que houver tempo para falar, e não nesses dez minutos, eu vou ver. Na época, Álvaro Vieira Pinto tinha essa mesma concepção de extensão universitária, Florestan Fernandes e outros, que nós podemos citar depois e aprofundar um pouco esse conceito de universidade. Então, há extensão universitária, no sentido que Paulo Freire dá, é para a criação de uma nova universidade, que ele chama de universidade popular, lá com o Jardim Os Maciel, por exemplo, na revista de estudos universitários da Universidade de Recife de 1963, ele já coloca esse edifício que tem esse andar térreo e a cobertura, que é muito coerente na ação de Paulo Freire, que ele vai, depois, exercer a vida inteira. Não é algo que terminou, foi interrompido, cinco golpes de 1964, mas precisamos hoje de retomar, talvez, num outro contexto, como o Gurgel e outros, o Fleury, a Nazaré, as pessoas que você citou aí, Padilha, estão fazendo através desse programa de educação universitária emancipante. Eu acho que, em princípio, para mim, para essa pílula inicial, eu queria reaçar isso, que se trata de um projeto maior. A extensão não pode ser, como diziam os intérpretes lá, desde as críticas que faziam, minimizada, e não marginalizada. E era essa palavra do Jarbas Maciel, no artigo que eu citei da revista Estudos Universitários, que dizia exatamente o que o Paulo Freire queria era desmarginalizar a extensão, para que ela pudesse realmente existir de forma plena, não como uma disciplina na universidade, mas como integrando os projetos das disciplinas, os projetos, os PDIs, os projetos de desenvolvimento institucional, e toda a comunicação, organização. Por isso que o Paulo Padilha coloca um subtítulo longo dessa formação, porque realmente é preciso envolver a universidade, pensar uma outra universidade como um todo, e não pensar apenas a extensão. Era esse, digamos, o projeto maior de Paulo Freire, de uma concepção realmente emancipante da extensão e da educação universitária. Veja que o meu tempo aqui acabou, mas eu queria dizer que, sim, o projeto de Paulo Freire foi gigantesco. Nesse ano, estamos celebrando 2021, 2022, o centenário de Paulo Freire. Estou tentando até organizar algumas ideias para tentar captar os diferentes sentidos da obra de Paulo Freire. O primeiro sentido que eu vejo é a enormidade e a complexidade do pensamento de Paulo Freire. Ainda resta muito a trabalhar sobre as ideias, porque ele é extremamente complexo e a extensão universitária, quero realçar, foi o projeto pelo qual Paulo Freire entrou na universidade. E foi com esse projeto que ele tentou reinventar a universidade e nos deixar pistas dessa reinvenção, que deve ser um projeto continuado por todos nós. por isso que não é por nada que nós estamos discutindo, inclusive, nesse contexto de reconstrução democrática, porque há um movimento na sociedade brasileira também de reconstrução, há sinais positivos de transformação no Brasil, positivos pelo contexto necessariamente das contradições que estamos vivendo e em face das quais a universidade precisa se pronunciar. e é isso, acho que a força dessas formações que nós vamos dar em diálogo, em construção permanente com um grupo tão grande de pesquisadores, com essa lista enorme de pessoas interessadas que todo o Brasil e de fora do Brasil também, eu vejo realmente que eu acredito muito nesse sonho. Claro, eu acho que o sonho é grande, mas nós vamos realizar. Por que vamos realizar? Porque estamos com você e porque essa é uma necessidade urgente e necessária. Realizaremos isso com toda a clareza, sempre ao Padilha, estimulando ele a continuar nessa luta de organização, porque estamos juntos com vocês nessa jornada. Obrigado. Muito bom, Gadocio. Você nos estimula com certeza com sua fala, com sua presença, como é o caso aqui de pessoas que estão nos enviando mensagens belíssimas, profundas. Eu quero até provocar, professor Gurgel, daqui a pouco vai falar, professor, só para lembrar que tem a questão inicial aqui que o Everclay do Rio Grande do Norte, do Federal Rio Grande do Norte, nos colocou, né? O que vocês acham aí da agenda 2030? Eu até quero falar, olha, eu sou sempre um crítico da ONU, mas há 17 objetivos dessa agenda que são inegáveis, não podemos discordar. Agora, do objetivo, a prática é uma distância que nós temos que nos envolver para criticar, para avaliar, né? Esses objetivos, felizmente, por exemplo, o da sustentabilidade está presente em muitos documentos oficiais, por exemplo, o Pacto Global, né? Proposto pelo Papa Francisco, está em discussão, Está meio de lado no momento, professor Gurgel participa ativamente, o Estúdio Paulo Freire também participa, temos que pensar, né? Mas resgatar o que é de bom tem hoje, por exemplo, eu estava vindo ontem, a proposta da nova Constituição Federal lá do Chile, né? Para que a presidência do Gabriel Boric, né? Possa realmente alterar totalmente uma Constituição Federal que é muito conservadora, que foi escrita antes num contexto de ditadura, então, quanto movimento importante é tudo contexto, como o Garoto falou agora mesmo, né? Que nós não podemos passar por cima disso. A universidade não pode esquecer que está acontecendo isso. As comunidades não podem deixar de expressar o seu sentimento, o que está se passando, o que está acontecendo, e nós não podemos ficar com mais do mesmo. É o que eu tenho falado, até me repetindo, este programa, este projeto para a gente poder, com organização, com sonho, com utopia, com cuidado, com abraço, com música, que eu gosto muito, vocês também gostam, né? Olha, só para lembrar, quem que vai participar conosco, né? Nesse tema, gerador dois, professora Maria Nazaré Tavares, professor Renaldo Fleury, professor Andréa Corran, professor Pedro Demo, professor Gurgel, professor Gadotti, professor Ângelo Alves Antunes e eu, estaremos nós todos, falando, né? Não só nesse tema geral, que é a construção de concepções e sentidos da extensão universitária, mas são quatro, três segras de cultura. Primeiro, concepções de sentido na práxis freiriana, como Paulo Freire contribui com esses sentidos, né? Segundo, concepção em perspectivas futuras de sentido, é aí que entram as discussões dos pactos propostos nesse momento, inclusive, como fala a Agenda 21, nos seus 17 objetivos. Terceiro, concepções de sentidos práxicos, emancipadores freirianos. Não é só teoria, não é só prática, são outras coisas. Então, aí, nós teremos, né? Nesse slide que o Pini coloca, a oportunidade de discutir com mais calma, com mais tempo, com intervenções por vídeo, em tempo real. E tudo isso, gente, está sendo gravado já hoje, está sendo disponibilizado para vocês também hoje. Quero só lembrar, antes de passar a palavra para o professor Gurgel, que estamos no limite do tempo. Mas tem coisa que não pode deixar de ser dita. Por exemplo, vocês que não tiveram a oportunidade de participar do encontro no dia 29 de junho, tá? Que foi o primeiro encontro que nós discutimos do tema gerador 1, que teve como tema a Constituição Histórica e Estrutural da Extensão Universitária. Vejam lá, o Plínio está colocando aí de novo o link no chat, mas já enviamos já, antes de ontem, para todos que participaram, mais de 500 pessoas, o endereço com o link da discussão que foi feita. Uma discussão riquíssima que foi feita com o professor Gurgel e a professora Olga Mir, presidenta do FOPROEX até junho agora. Então, não perca, não deixe de participar. É material de reflexão já. Ali estão informações, como estão sendo faladas hoje também, importantíssimas. Vejam também duas outras falhas que eu não posso deixar de destacar. São muitas bonitas, mas eu quero colocar aqui, Mônica Firmida. Olha o que ela disse. Boa noite a todos. Sou Mônica Firmida, coordenadora da Extensão da Medicina da Universidade Estrutural do Rio de Janeiro, docente. Um prazer estar com vocês, grata pela oportunidade. Gente, Mônica, fundamental a presença da saúde nessa discussão, querendo afirmar, por exemplo, que no Brasil querem destruir o SUS, em outros países, no Chile, por exemplo, querem aprender com o SUS e reforçar uma nova política de saúde no país, a sua presença da saúde de todas as áreas, numa perspectiva que nós chamamos não só interdisciplinar, nós queremos mais, intertransdisciplinar é o que nós queremos fazer. Claro, processualmente, escutando, mais às vezes do que falando. Olha o que diz também a Jéssica Vizotsky, olha que é Vigotsky, Vizotsky, ela fala de Buenos Aires, Boas notas, desde a Renteina presente, muito gosto, enorme gosto de estar com vocês. É bom demais, né, ver que não é só o Brasil, aliás, o professor Gorgé fará uma exposição também no primeiro termogelador amplo sobre a questão da história da instituição universitária, porque nós estamos falando no Brasil hoje, gente, de curricularização, mas tem muita gente preocupada com a agenda oficial do MEC de incluir a todo custo na instituição universitária, a instituição universitária, no currículo, mas não se faz reflexão sobre gestão, não se muda a estratégia, o PDI acaba sendo um documento, né, enfim, nós não queremos fazer mais do mesmo, não adianta. Então, a gente aproveita esse momento histórico para plantar sementes que realmente possam fazer a diferença na nossa história de vida, dentro e fora da universidade, né, por isso que nós falamos que esse projeto de extensão universitária em movimento ruma, tem rumo na direção itinerária de uma universidade que aprende e que também ensina por evidente que é. Eu sou Roberto Gugel, né, muitos já te conhecem, mas vou fazer apenas uma breve vista para a apresentação, engenheiro agrônomo, sociólogo, vice-presidente do Conselho Estadual de Educação do Maranhão, membro do Fórum Estadual de Educação Ambiental do Maranhão, vice-presidente da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar do Brasil, membro da Comissão de Justiça e Paz do Maranhão, membro do Pacto Educacional Global, membro do Fórum Estadual de Educação, mestrado em Sociologia e Desenvolvimento da Universidade Federal do Ceará, Plano de Aumento Agrícola e Desenvolvimento pelo Governo do Israel, OEA, e doutor em estudos comparados na América Latina, Flaxo NB. Ele é membro de muita coisa a mais, falei só isso aí para vocês se animarem, depois vocês vão ter acesso mais do que aos títulos, a pessoa querida e profunda que é professor Gugia. Bem-vindo, meu amigo. Boa noite, amigo Padilha. Gostaria de dizer da minha satisfação de estar presente mais uma vez. Acho que realmente é importante ter essa oportunidade de um diálogo com pessoas interessadas na extensão universitária e realmente também é uma gratidão estar com o amigo Gadotti, com quem nós já tivemos chance de partilhar discussões sobre extensão universitárias, especialmente durante um curso de especialização em extensão universitária que nós tivemos chance de coordenar aqui no Maranhão. Então, é um momento de alegria e gostaria de tomar como referência a minha fala hoje, principalmente o que eu coloquei na vez passada, que nós tentamos fazer um resgate da história da extensão universitária e nós tentamos também mostrar a partir de alguns autores que a própria extensão nasce com a universidade medieval, principalmente com a Universidade de Bolônia. Depois, nós vemos a extensão aparecendo forte também no tempo da Revolução Industrial e aí já nasce a extensão na configuração dentro da universitária de prestar serviços à sociedade, principalmente na formação daquelas camadas necessárias ao processo de industrialização a extensão universitária no nível da participação de estudantes e de intelectuais dentro ou fora da universidade começa também com o advento da Revolução Francesa e aí nós vemos surgir a universidade popular. Depois disso, a gente vai vendo a irradiação dessas ideias e que chega à América Latina, todas elas e aqui é o Brasil também e dão um verdadeiro caleidoscópio de propostas de extensão universitária. Então, nessa história, nós fomos tomando elementos desses vários momentos e, na realidade, eu acho que todos eles representavam a tentativa de contribuição da instituição de educação superior àquele momento. E aí, a partir dessas ideias, vai surgindo o processo de caracterização e uma fisionomia de extensão. E aí surge a ideia da extensão funcional que é consagrada principalmente aqui a nível da América Latina a partir da Revolução de Córdoba em 1918 na Argentina. Então, aí é que se passa a falar com intensidade aqui na nossa América Latina da questão da tridimensionalidade da universidade. Ensino, pesquisa, extensão. Então, a extensão nasce como uma perspectiva funcional e nasce funcionalmente no sentido do servir. Servir à sociedade, servir através da oferta de serviços necessários à sociedade. Então, essa é uma característica e que, inclusive, chega à própria questão da ida da universidade à sociedade no sentido simplesmente de levar um serviço. Aí não tem a caracterização do próprio processo de aprendizado. Pode haver um aprendizado, mas não programadamente como sendo uma atitude no sentido da realimentação da universidade. Então, a primeira concepção que a gente tem que ter quando fala da extensão universitária é exatamente essa questão da funcionalidade e como também o sentido social na ideia do servir. Então, a ideia do servir que, lamentavelmente, muitas vezes foi um serviço puramente no sentido de levar coisas que a população se julgava necessárias. Bom, uma outra coisa é que, a partir desse processo, eu acho que foi se estruturando a extensão universitária e chegando aqui ao caso nosso do próprio Brasil, se teve uma ideia de trabalhar essa extensão na dimensão da funcionalidade. E eu tenho a satisfação de dizer e com muito orgulho que eu tive chance de viver a experiência inicialmente no Maranhão, da extensão universitária, através do Centro Rural Universitário de Treinamento e Atenção Comunitária. Depois, eu tive chance de participar da extensão a nível nacional, coordenando a coordenação da extensão universitária no Ministério da Educação e dentro dessa dimensão nós tentamos inserir a ideia do serviço social no também processo de aprendizagem do estudante. Confesso a vocês que eu tive chance de aprender muito na vivência da extensão universitária, na medida que nós tínhamos aqui no Maranhão a experiência que a gente vivenciou, essa preocupação de aprender da sociedade. Inclusive, nesse aprendizado, nós aprendemos muitas coisas que não tínhamos condição de ter aprendido na universidade. Por exemplo, a própria prática da interdisciplinariedade, a prática, inclusive, do trabalho na educação popular. Tudo isso nós tivemos chance de aprender a partir do trabalho feito nessa experiência aqui nas áreas jurais de Cedreiras e de Codó. Bom, uma outra coisa é que eu acho que a gente tem, na medida em que fala da função, também falar de uma extensão processual, que é uma outra concepção de extensão. E aí, a extensão conceptual, eu acho que já o Gadot teve a iniciar palavras sobre isso, quando ele fala de Paulo Freire como divisor de armas. Então, a extensão processual é exatamente uma vivência de um processo que troca com a sociedade. E é o próprio Paulo Freire que dá incisivamente a ideia de uma ação comunicativa, falando da importância da comunicação. Então, apesar de um nome muitas vezes compreendido como sendo o de levar serviços, na realidade, nós tivemos chance de viver, eu pelo menos particularmente, diria que foi a minha experiência, uma extensão na medida do possível processual. E isso nós aprendemos a partir do próprio Paulo Freire, com quem eu tive chance de conviver algumas experiências quando ainda era do movimento sustantivo. Então, de fato, essa dimensão processual, a nível aqui da própria vivência dos anos em que eu estive no Ministério da Educação, nós tivemos uma oportunidade grande pelo conhecimento da obra de uma professora uruguaia chamada, me parece, professora Olinda, não recordo o nome agora, mas ela foi contratada pelo Conselho de Reitores e ela trazia exatamente a ideia de Paulo Freire na dimensão processual. E confesso que a gente fez um uso estratégico e dialético dessa concepção e somou a essa extensão funcional a ideia da extensão processual. Eu acho que a gente tem que aproveitar cada momento para ir inovando em função do espaço que a gente tem chance de participar. E aí, nesse sentido, eu creio que a gente teve chance de avançar, tivemos companheiros como o próprio Renato Hilário e, a partir daí, nós tivemos chance de fazer o primeiro Plano Nacional de Extensão Universitária, tivemos chance de fazer um trabalho de regionalização da extensão, a própria implementação da estrutura através de prorreitorias. Então, uma série de atividades estruturais que, creio, que ajudaram a questão da institucionalização da extensão. Mas não conseguimos chegar a uma questão da curricularização. Porque eu acho que a curricularização, hoje, se conquistou a questão dos 10%, mas a curricularização tem que ser assumida a partir do curso. Na medida em que se programa a oferta de um processo de aprendizagem, se tem que pensar isso na globalidade. E a extensão, ela não pode ser dissociada desse processo de curricularização, ou seja, inserção normal no currículo. mesmo que a gente tenha um serviço, porque realmente a gente tem os campos de trabalho onde a gente faz a aplicação desse nosso conhecimento, mas não podemos perder essa perspectiva de que nós estamos num processo de servir a sociedade. E servir aprendendo, aprendendo tanto a partir do nosso estudo, a partir das nossas investigações e a partir dos nossos ensinamentos que os nossos professores, como mediadores de aprendizagem, nos ajudam no sentido de aprofundamento do nosso conhecimento. Então, acho que as duas dimensões que eu vejo são a dimensão funcional e a dimensão processual. E a processual, para mim, tem um exemplo grande a partir de próprio Paulo Freire, com a experiência de Angicos, a experiência lá do Serviço de Extensão Cultural de Recife e outras experiências que ele teve chance de vivenciar. Não só ele, mas os freireanos. E queria dizer que nós, no caso também do Maranhão, a experiência que eu tive chance de vivenciar com uma equipe altamente competência, com muita competência interdisciplinar, realmente nos levou à vivência de uma experiência processual. E queria dizer para vocês que nós recebemos na própria população ensinamentos que nos deram uma dimensão social à nossa própria vivência profissional. Então, para mim, eu acho que a extensão tem essa ideia do Servi. Temos que encontrar o Servi não no sentido de levar serviços técnicos ou serviços profissionais ou serviços sociais mesmo, mas levar um Servi no sentido de se vir aprendendo. E aí é que eu acredito que a gente vai vivenciar uma extensão realmente processual porque a sociedade nos ensina mais do que a gente pode esperar. E acredito que do lugar que eu falo, a gente teve também a chance de estabelecer uma visão crítica e eu tenho alguns trabalhos em que eu vou aprofundando gradativamente em função de cada momento histórico que eu vivi a questão daquilo que a gente tem que ter criticamente na extensão para construir uma universidade diferente. Eu creio que nós temos que pensar que Paulo Freire nos deu não somente uma dimensão no sentido de uma extensão ampliada, práxica, uma extensão processual, mas principalmente a mostra de que a universidade tem que ser realmente uma instituição a serviço da transformação social, a serviço de uma realmente universidade em que a população se sinta presente permanentemente. então era isso que eu queria dizer inicialmente e dizer da minha alegria de estar nesse momento com vocês e de saber que todos que estão aí são pessoas já especialistas em extensão porque quem procura a participação nesse nosso diálogo é porque já tem alguma provocação em termos da extensão. Vamos construir juntos porque eu acho que o nosso trabalho coletivo é que vai levar a universidade a ser realmente aquela instituição dos nossos fundos. Muito obrigado nesse primeiro momento. Gugel, como sempre inspirado, inspirador obrigado por sua presença mais uma vez você que estará conosco por vários encontros aí gente, eu sei que o tempo já está estourado a gente procurou preparar um encontro como esse dinâmico em pouco tempo mas para a gente se provocar mas vocês também nos provocam com questões mais do que fundamentais e com prática o professor Gugel termina falando dos saberes de quem está participando e eu digo reforço também os saberes de quem às vezes nós nem conseguimos escutar os saberes das comunidades tradicionais dos povos originários das comunidades quilombolas ribeirinhas do trabalhador da trabalhadora do campo da cidade que faz política que faz comunítica que está lá participando de projetos de extensão universitária muitas vezes sem saber muito bem o que está acontecendo é isso que a gente não quer ver nesse processo de uma universidade que está convidada a se atualizar e que corre o risco às vezes primeiro pelo tempo de aligeirar o processo é claro que nós quando é uma norma como é uma lei lei se cumpre mas nos tempos em que nós respeitamos sobretudo a vida o bem-estar do ser humano da natureza de cada um de nós quero registrar me permitam antes de passar a palavra finalmente para nossos convidados as pessoas queridas presente Fabio Leandrade Pereira nossa professora doutora tão querida da federal do Tocantins do Tocantinópolis grande educadora da EG grande referência já para a gente grande amiga também aqui alguns depoimentos belíssimos que a gente faz questão por exemplo já o Fernando Gaebler o povo queira participar de todos os encontros seja muito bem-vindo Fernando a Lina Rosa grande companheira histórica de 30 anos do Estudo Paulo Freire jornalista aposentária educadora social nativa militante ativista do movimento negro vice-presidente do Soeito Organização Negra colaboradora da EAD Freiriana do Estudo Paulo Freire que saudade de você Lina parabéns a todos que estão organizando esse trabalho bonito o Roberto Barom também nosso já jovem velho conhecido da EAD Freiriana está aqui pesquisador também vai me honrar em fazer parte da banca dele doutorado daqui uns dias né Roberto movimento educação universitária emancipante para a humanização das universidades brasileiras Maria do Carmo Figueiredo Soares Figueiredo Soares sonho de transformação estrutural para a nossa educação e para o país a Fabíola também diz um tema extremamente importante para o atual contexto a Elizabeth Campos é preciso fazer uma análise crítica dos ODS concordamos plenamente a Tatiana Freitas tal cliente das neves trocas necessárias e urgentes obrigada aos participantes as participantes e ao Estudo Paulo Freire pelos diálogos e provocações que abrem e abrigam outras perspectivas do saber fazer importante desafio de estabelecer laços diversos no sentido de transformações sociais e emancipação das próprias universidades com seus diferentes participantes e de forma democrática finalizando aqui da vontade de falar mais mas respeitando nosso tempo a Fabiane Tejara diz neste momento a UFPEL estamos discutindo um novo PPI este curso será maravilhoso inspirador parabéns abração que legal Fabiana a ideia é essa a ideia é a gente poder conhecer o que vocês estão fazendo socializar essas práticas sabe esses contextos as dificuldades os desafios o que emperrou o processo o que facilitou os avanços as aprendizagens né que o nosso querido professor Reis né então sabe fala assim isso tudo é práxico práxico é a práxis em movimento né realmente essa união dialética profunda entre teoria e prática que nós queremos fazer e sobretudo como Paulo Freire como o Adote como o Gugiano nos ensinam sabe a partir da comunidade a partir da base a partir das culturas como eu gosto sempre de enfatizar da cultura popular da educação popular dos direitos humanos bem vou passar a palavra então ao Gadote né também citado aqui o José Batista de Barros o Gadote o professor Gadote sempre com reflexões maravilhosas né todos aqui parabenizando o Hugo Gel o professor Gadote o Roberto Barão aqui parabéns pelo projeto pelo pedagógio dialógico intertranscultural Padilho obrigado Roberto tem muito a ver com essa discussão toda né porque nós estamos aqui falando de currículo de planejamento de projeto de PDI de PPP enfim é tudo muito atual e a experiência de vocês que vocês trazem pra nós ela realmente vai fazer toda a diferença então gente vamos nos encaminhando aí Gadote com pouco atraso hein apenas 14 minutos e 15 segundos de atraso o encerramento desse trabalho o Gadote que fala nesses tempos que nos ensinou a controlar os segundos quando necessário né Gadote sem deixar de curtir a preguiça o ócio né quando nos permite a nossa emoção né Gadote a gente tem que saber também ser preguiçoso de vez em quando ninguém aguenta vamos lá Gadote com as suas inspiradoras falas pra finalizar depois do professor Gurgel por gentileza olha Padilha eu sou filho de trabalhadores rurais trabalhei no campo durante a minha infância e juventude e lá aprendi a liberdade subi árvores deitando a grama mas o que aprendi depois do seminário e na Suíça lá com os meus professores entre eles e Piaget que fechava a sala de aula às oito da manhã na segunda-feira não deixava ninguém entrar às oito e um minuto lá aprendi a disciplina e eu acho que são duas dois para mim duas virtudes ou dois não é fundamentos da minha vida que eu levo nesses oitenta anos de existência e sessenta anos de magistério eu quero aprender nesse curso e já estou aprendendo no nome de duas pessoas quero citar o quanto eu aprendi uma brasileira a Lina Rosa pela convivência que nós tivemos aqui pelas lutas dela não é? é uma inspiração para nós todos aqui Lina obrigado por estar aqui nessa lista eu escolhi também uma argentina amiga Jéssica Vizotsky que é uma grande especialista uma militante da da extensão universitária lá da Universidade Nacional do Sul de Bahia Blanca né? Obrigado por estar com a gente e vamos estar juntos eu acho que é isso que faz com que essa obra inspiradora de Paulo Freire ganhe tanta força hoje no mundo e a demonstração de hoje aqui com tanta participação é a demonstração de que Paulo Freire vive né? e depois de Freire Freire continua nos ensinando coisas e reaprendendo e nos causando para grandes desafios desafios enormes que temos pela frente eu estou aí com vocês para juntos podermos enfrentar essa necessária educação universitária emancipante obrigado e boa noite obrigado Gadotti quero também convidar a todas e todos e todos que participam conosco agora que não deixem de assistir este vídeo novamente porque no chat que está muito rico muito rico o chat a gente tem aí problematizações gente questões experiências que também nos provocam para este trabalho de formação né? faremos juntos tem aí o núcleo de apoio à produção cultural da UFRJ né? somos apaixonados por práticas intersetoriais de cultura de educação na estação universitária maravilhoso não dá para não intersetorializar não dá para não intertransculturalizar a partir dos saberes prévios da cultura para fazer educação né? uma educação que não leva em conta isso está digamos me desculpem atrasada então gente que possamos rever o vídeo por favor compartilhem com seus colegas não só o vídeo mas também o projeto que está começando começa dia 3 de agosto vai ter um lançamento belíssimo com grande parte do nosso corpo docente teremos convidados também que nos trarão experiências concretas nas comunidades relacionadas ao tema tem aí então para vocês inscrições abertas para este projeto de formação extensão universitária em movimento o link também vocês encontram aí no chat nos ajudem a fortalecer não é apenas nossa causa mas o bem estar o estar bem o bem viver de pessoas que precisamos escutar que ainda estão participando timidamente de processos formativos de projetos de extensão universitária e que tem muito a nos ensinar então esse legado freiriano que é de todos nós nós precisamos fortalecê-lo juntos então aqui a Jéssica Bios que o Gadotti citou um gosto enorme de te ver Gadotti estar em agosto por São Paulo então nos visite no Instituto Paulo foi um prazer eu também conhecê-la pessoalmente por favor Pirine coloque para nós também só um convite para não esquecer para o próximo encontro já está aí está mais rápido do que eu olha próximo encontro gente vamos falar no dia 20 de julho sobre o tema gerador número 3 o movimento da curricularização da atenção universitária emancipante tá bom nós deixamos um intervalo aí porque queremos falar também se possível no dia 13 talvez anunciemos ainda um novo encontro para conversar mais porque muitas pessoas começam a nos perguntar como é que faz para se inscrever como é que vai ser como é que não vai ser temos que ter um tempo só para isso então vamos dialogando se dúvidas escrevam para nós façam contato com o senhor Paulo Freire e que estamos à disposição para avanços e aprendizagens coletivas o senhor Gorgel suas palavras derradeiras e até breve pois não antes do até breve eu queria só fazer uma pequena correção e acrescentar um pequeno dado é o seguinte quando for feita minha apresentação eu gostaria de em primeiro lugar me colocar na condição de militante social e isso é que eu sou desde o tempo de estudante e tem sido uma fonte de aprendizado grande e também no momento presente eu já sou professor aposentado da Universidade Federal do Maranhão e sou professor em mérito e minha ligação com a universidade hoje está nessa condição de professor em mérito e também queria fazer uma pequena correção porque na realidade eu frequentei o doutorado da placa do NB mas não cheguei a fazer a conclusão final por um problema de saúde então só para ficar uma coisa bem clara em termos da minha formação e queria também complementar e terminar dizendo o seguinte eu acho que o meu grande aprendizado social se deu realmente com essas populações tradicionais eu tenho trabalhado sempre como eu sou agrônomo com a população do campo aprendendo com a população do campo inclusive que muitas vezes a prática tradicional é muito mais importante do que a moderna aprender com os indígenas que tem uma pedagogia que eles ressaltam ser a pedagogia da amorosidade e do bom viver aprender com a própria população quilombola que na questão do respeito a sua cultura e tradição mostra a importância realmente de que nós tenhamos que preservar o valor da nossa ancestralidade então eu queria dizer que eu acredito que nesse nosso treinamento nessa nossa formação nós devemos levar em conta isso nós estamos num momento dialógico de ampliar o nosso espaço de aprendizagem cada vez mais na direção daqueles que mais necessitam do nosso apoio e que nos dão lições de um aprendizado realmente em função da realidade maior que nós temos a nível do mundo é escandaloso dizer que no Brasil de hoje nós temos 60 mil e 300 pessoas passando a condição de instabilidade alimentar ou seja algumas na condição de fumo total então enquanto nós não conseguimos melhorar tudo isso eu creio que nós vamos realmente dizer que nós somos totalmente felizes então procuremos ser felizes eu creio que a extensão universitária na medida em que tenhamos uma universidade diferente ela pode realmente conduzir a essa alegria do aprendizado nosso muito obrigado e até a próxima oportunidade nós que agradecemos Rogel sempre nos atualizando nos corrigindo nos ensinando e sempre aprendendo também com todos que participaram aqui hoje tem o Anderson Costa falando assim que surgiu uma roda de conversa com a professora Ana Inês da Federal do Rio de Janeiro que esteve à frente do processo de implementação da extensão na universidade lá no Federal do Rio de Janeiro excelente discussão uma grande experiência nós conhecemos Andrés as empresas do Rio de Janeiro aceitamos a sua sugestão e se possível faz contato conosco para a gente poder quem sabe articular essa conversa inclusive vocês que estão participando olha só uma fala importante que da Annelise Amaral professora Annelise da UTFPR Paraná dois vizinhos faço parte de uma rede de extensão universitária internacional quero crescer nos diálogos com vocês e nós também dialogando e aprendendo com você Annelise porque esse projeto tem essa intenção além do projeto de formação que tem uma organização que tem uma metodologia que tem processo em tempo real mediatizados ou mediados pela tecnologia tem processo de discussão de diálogo e tem uma rede também que vamos criar em diálogo não vamos criar nenhuma rede impondo participação de ninguém uma rede gratuita aberta quem quiser discutir com seriedade a extensão universitária mas vamos construir essa rede em diálogo com quem estiver participando do curso e aí sim a gente abre para outras pessoas então o projeto de formação quer realmente internacionalizar a reflexão a discussão até porque a gente parte também das experiências pregressas da extensão na América Latina na Europa até chegar no Brasil então queremos sim estamos convidando por exemplo Gadotti Gorgel IPF de outros países a participarem conosco tem várias sedes de vários países o Instituto tem sedes de 18 países pessoas instituições desse nosso conjunto de reflexões queremos fortalecer e fortalecer a universidade significa fortalecer a escola pública também significa fortalecer os movimentos sociais dos quais somos ativistas somos militantes como falou Gorgel não queremos jamais perder esse contato só quero agradecer pedir desculpas pelo tempo superamos mais 20 minutos do tempo previsto 22 mas estamos em tempo Plínio coloca novamente por favor o contato para o próximo encontro dia 20 e não deixe de se inscrever nessa informação contamos com compartilhamento deste vídeo contamos com vocês para fortalecer esse movimento a extensão universitária em movimento não é por acaso que tem esse nome grande prazer com o ocegadote com o gel gente bonita com quem tenho certeza a gente só aprende mas eles são do de sentes então eles também aprendem com a gente é sempre assim obrigado meus queridos obrigado a todas e todos e todos que participaram sinta-se abraçados todos nós valeu Mestre valeu Jonaína Plínio Bebê obrigado valeu valeu Tchau 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 Tchau